TV Cidade com Exclusividade agora diretamente do município de São Jorge, na Goiânia Francesa, onde estamos recebendo aqui a visita do deputado federal Jean-Vito Castor, ele que veio diretamente da França para fazer uma pequena reunião, onde a pauta é a futura reunião transfronteiriça do Brasil com a Goiânia Francesa, que debate a situação do Rio Iaboque e também as relações diplomáticas entre a Goiânia Francesa e o Estado do Amapá. Um dos detalhes que nós percebemos é que essa relação transfronteiriça, que já existe todos os anos, esse encontro, sempre vem se debatendo o futuro dessa região, mas ainda não aconteceu algo de concreto, principalmente nesse tratado que pode muito bem existir a criação de dois polos econômicos, comerciais e industriais, tanto do lado brasileiro quanto do lado francês. Então, sim, de todas as fações, eu fui ele na base de um programa radical sobre os sujeitos que são simples a compreender, é a-t-se que se devemos ter um governo local em Goiânia, para poder decidir nós mesmos. Tanto que não o a gente vai depender das decisões de administração e de Paris, e isso é um bloqueio, é um verdadeiro freio. E então, nos relations diplomáticas, nos relations comerciales, em qualquer lugar, não temos o direito, hoje. Do ponto de vista do Estado da Goiânia, não temos o direito, e se devemos passar por Paris, para o Ministério das Affaires étrangère, e, por exemplo, o Brasil, por exemplo, que hoje, ele quer circula, ele continua a Paris, ele não tem necessário de visa, ele continua em Goiânia, ele não tem necessário de visa, e então, ele tem uma verdadeira de relação, nós mesmos, como Goiâniais, com a França, com a capacidade de conversa, e se devemos falar de pôles, mas esses pôles, eles serão possíveis que se temos o poder de decisão. Hoje, isso não é o caso. A reunião mix transfrontalha, ela tem as limites. É preciso entender, no caso atual, no qual nós somos, nós não podemos decidir, nós mesmos em Goiânia, nós temos as limites. Então, é a razão por que eu insisti na reunião, para que a sociedade civil, ela mesma, seja organizada, de modo que nós temos mais de peso, porque hoje, as instituições não são adaptadas para que nós possamos ter esse tipo de relação, para que nós possamos realmente sair do discurso e irmos na realidade, e para que nós possamos ver, se realizar de bons réseaux e de comercialização. A gente volta no mesmo problema, porque ainda a gente não toma decisão aqui de maneira autônoma, localmente. Quer dizer, a gente enxerga um problema, a gente toma decisão, apropriada esse problema. O problema, ele vai, viaja oito quilômetros, chega em Paris, oito mil quilômetros, oito mil quilômetros, e lá é decidido, lá é decidido tudo. Então, mais uma vez, o grande objeto da luta dele, que ele fez quando ele foi eleito, das campanhas dele, é lutar por essa decisão autônoma aqui na Goiânia, porque não tem nada melhor que o goianense que vive na Goiânia para saber a solução que deve apontar. Então, ele deu o exemplo ainda agora, que, por exemplo, o boi, a carne do Brasil, ela é permitida a importação na França, mas na Goiânia, que a gente toma aqui do lado, não é permitida. simplesmente, a gente come carne brasileira, mas ela viaja oito mil quilômetros, viaja duas vezes, vai para a França, para retornar para a Goiânia, e ser comercializada. E ser comercializada. Então, a gente quer, as relações diplomáticas, elas têm essas dificuldades. As relações, todas elas, são presas, são encadeadas, porque as decisões não são tomadas aqui, e fica tudo preso, seguro, e a gente são obrigados a obedecer as leis. A obedecer as leis, e, por enquanto, a grande luta, é para que, por isso, a reunião de hoje à noite, ele lembrou várias vezes que o primeiro ponto é a sociedade, como um todo, se organizar e ter essa... Reivindicar. E revindicar como um só corpo todos os indivíduos, participando, e formando o que a gente chama de sociedade. E aí sim, talvez, a briga vai ser de igual para igual. Porque até aí, um fala, aí fica por isso mesmo, e se acaba por isso mesmo. Então, a grande luta, o motivo dessa reunião, é que a força está no povo, o poder emana do povo. Então, o povo deve se levantar como um corpo unido, e procurar lutar por esse direito de poder decidir o seu destino. É só isso que o Guianese quer lutar, para poder, justamente, receber melhor, se relacionar melhor com seus vizinhos. Um dos detalhes que nós queremos deixar uma pauta, e que isso já, na demanda do lado do Brasil, nós já vamos repassar através da TV Cidade, do jornal Conexão Popular, e também do programa Bronca Pesada, que nós vamos solicitar a presença da Embaixada Brasileira, do Itamaraty, nesse encontro transfronteiriço, e mais que também, nós tenhamos, nesse encontro à presença da Embaixada Française. Sim, sim, de qualquer forma, tem que cada um tem sua responsabilidade de parte de outra. Em fato, nós vemos bem que o nível onde ele precisa de intervenir, ele é mesmo que o local. É a dizer que o outro, que o outro, que nós pôsse aqui, localmente, por a reivindicação, por a presença de posição, ou por os escolhidos que nós queremos fazer, e exigir de parte de outra, que os diplomates são parte do sujeito. Hoje, nós estamos reléguidos a reunions, vamos dizer, que são, soi-dizem, technico-administrativas, mas que, na realidade, não têm nenhuma portão política. É a razão por que, nós piétimos, e que nós temos a a impression de fazer reunions que não servem à nada. E, como eu lhe expliquei a anteriormente, nós enguímos a classe política, os cidadãos, os habitantes, nós temos também, que continuem a exigir de ter essa possibilidade de ter um governo autonome, que vai nos permitir que, nos competências, de enlargar a cooperação. As competências de cooperação, hoje, principalmente, à l'échelle internacional, levam de l'État francês, e, unicamente, de l'État francês. E, isso, é uma outra, porque nós estamos adossados ao Brésil, nós estamos adossados ao Suriname, e nós vemos que há um pont que foi construído, mas, mas, na realidade, nós não vemos a qual isso serve. Nós não vemos a qual isso serve e que nós podemos ter rapidamente ter um flux com a liberdade de circulação, de pessoas, de marchandise, que isso seja da lei de men. Nós falamos do esporte tudo a lheur, nós falamos da saúde, há todas as cooperações que podem ver o dia. E, eu acho, muito tempo, a a condição que esse cadenas que nos empêcham de decidir, eu não sei, em todos os casos, aqui, eu acho que, ao nível do Brasil, a partir do momento, eles vão ver que as coisas se liberam aqui, que isso será muito mais fácil. E, se devemos fazer o circuito para Paris, Paris é muito longe da realidade aqui e, do coup, eu não sei. Mas isso é nossa responsabilidade, a gente, a gente. Cada lado tem sua responsabilidade de reivindicar, mas é claro que o papel de vocês vai ser fundamental para que essa mensagem possa pegar mais espaço, não somente a nível regional, mas a nível internacional, com essas possíveis cooperações, para que outros diplomatas, não somente regional, possam estar se envolvendo nessa pauta e reivindicando, e tentando desencadear essa situação onde a Guiana se encontra tipo um sanduíche, entre o Suriname e o Brasil, e ela não sabe para quem recorrer, a sociedade. E o governo não está dando muito ouvido, então, a luta para que a sociedade se une e faça os apelos onde ela possa fazer, e sobretudo com essas cooperativas internacionais, para que a situação possa mudar, porque ela pode mudar, a realidade é que ela pode mudar, subitamente. Principalmente por ser uma localização muito estratégica para o desenvolvimento. com certeza, ela pode mudar, e por que ela não muda? Porque existe esse impasse onde o governo deixa por conta, dizer, vamos ver o que eles vão fazer, e a sociedade fica esperando o governo agir, que não age, então fica, então é o momento de se acordar. Unificar. E unificar as relações diplomáticas. Para ter mais força, porque se você aqui de um lado a gente tem um grupo que fala alguma coisa e lá do lado brasileiro está diametralmente oposto, o sentido, o pensamento, então não existe câmbio. Quer dizer, hoje foi criada uma ponte de completo. Muito importante. Muito importante, muito cara. E, na verdade, para o desenvolvimento da região. Para o desenvolvimento, tem tudo, os equipamentos, de infraestrutura, agora é necessário que o povo aceite viver essa evolução, porque se o povo não quer, nada, você pode ter, a infraestrutura que você quiser, as coisas não vão para frente. Então o povo é necessário tomar conta da sua vida, como dizem, e viver plenamente essa evolução, para que a gente possa chegar a essa possível evolução, que pode, mais uma vez, mudar de uma hora para a outra. É preciso um estado de espírito. Agir. Começar. Ação. Ação, união, para começar uma coisa que não vai acabar. Se faz necessário. Se faz necessário que não vai acabar uma ação que tem que ser duradoura. Porque os governos e as pessoas, os eleitos, estão aí para o mandato. E às vezes, quando passa, tudo passa. O calor passa, tudo se esfria e tudo volta de novo à normalidade, que é totalmente anormal para a situação de uma evolução. Certo. muito obrigado. O primeiro passo está sendo dado à vinda do deputado Jean Vitor diretamente de Paris para saber ter essa preocupação quanto ao desenvolvimento da fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Essa reunião que ele fez agora aqui no município de São Jorge, território da Guiana Francesa, foi justamente para colocar na pauta a importância da demanda política e diplomática entre as relações com a política brasileira. E ele foi muito feliz porque ele já coloca, ele já tem essa visão de futuro que essa região é estratégica para o desenvolvimento não somente da Guiana, mas também do Amapá. Deputado Messier Jean Vitor, felicitação e Messier pela reportagem, pela matéria. Obrigado. É isso aí. Então, continuamos aqui. Seu nome também? Elvis Braga. Elvis Braga, ele que foi o tradutor, continuamos diretamente aí dos estúdios com você, Heraldo Trindade, pelo Conexão Popular e também nosso amigo Belaí Júnior do Bronca Pesada com essa pauta de suma importância para o desenvolvimento do Estado do Amapá da Guiana Francesa, principalmente nessas relações diplomáticas que sempre tem a pauta voltada para a ponte binacional entre o município de Oiapoque e a cidade de São Jorge. Um grande abraço, Gerson Salles com a imagem de André Felipe diretamente aqui de São Jorge, território da Guiana Francesa. Felicitação, muito obrigado. Que Deus abençoe essa unificação que é de suma importância. aqui vem cá, Benoar, vamos dar as mãos aqui, vamos dar as mãos aqui, deputado, aqui, ó, aqui, coloca as mãos, vamos colocar as mãos, todos, todos, isso, aqui, isso. Isso aqui sirva de referência para a sociedade do Estado do Amapá, para a política pública do Estado do Amapá, os nossos representantes no governo federal, senadores, deputados federais, eu acho que chegou o momento de nós termos essa visão de futuro e trazermos realmente a embaixada, o Itamaraty, para esse encontro bilateral entre o Estado do Amapá, o Brasil, com a Guiana Francesa. Ficamos por aqui e que Deus nos abençoe e que essa reunião agora transfronteriça que vai existir no mês de abril possa realmente dar frutos e colocar essa fronteira entre a Guiana Francesa e o Brasil, principalmente o Estado do Amapá, num patamar de construção e de poder econômico que seja influente na região norte do Brasil. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Vamos. Fiquem com Deus.